Não corre! Ah, e? Por favor ele pessoal do carro... Ei! Viganولência! Ei! VANTIVIA! Ei! Violência! Ei! Violência! Ei! Violência! É violência! Ei! Violência! O que a violência? A violência? A violência! Desculpa! Vamos lá, vamos lá. Vem! Violência! Vem! Violência! Vem! Violência! Vem! Vamos projá-lo de nada! Precípio de tumulto aqui no centro de Caxias do Sul, pequeno confronto da brigada com alguns manifestantes, uma situação já contornada. Pelotão de choque, da brigada com a multidão, Pelotão de modos. Mas a situação já... Você! Violência! Pessoal pedindo sem violência. Você! Violência! Você! Violência! Você! Violência! Você! Violência! Você! Violência! Aplausos! 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 Aplausos!